Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você chegando para mais um vídeo aqui no canal. O que eu vou ensinar para você hoje é muito importante. São 10 dicas para você turbinar sua rosa do deserto, para você deixar ela cheia de flores, bonita, florada, com potencial para florescer sempre. Então preste bastante atenção em cada uma das dicas, não pule partes, não vá direto para o final, não acelere a velocidade. Preste atenção em tudo que eu vou te dizer, porque tudo que eu vou dizer nesse vídeo vai ajudar você a ter rosas cada vez mais bonitas e mais floridas. Esse vídeo foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, há um ano atrás, quando a gente começou o canal. E hoje, quando eu estou gravando aqui, nós já estamos chegando a 53 mil seguidores com menos de um ano. Estamos entrando no mês de aniversário do canal e para comemorar esse aniversário de um ano, nós vamos refazer esse vídeo, atualizando com alguns conteúdos que eu não coloquei. Lá atrás, lá no começo, a gente era muito inexperiente ainda com o YouTube, graças às experiências desse ano, hoje dá para somar mais conteúdos a esse vídeo, por isso eu estou atualizando. É um vídeo atualizado para você conseguir melhores resultados nas suas rosas do deserto. Olha só, deixa eu mostrar para você essa rosa maravilhosa aqui, gente. Está vendo que rosa grande? Não, vou colocar mais perto que é para você ver. É uma rosa grande, olha a minha mão aqui perto dela. Então, olha só, olha ela dentro da minha mão, você vai ver o tamanho da rosa. Então, é uma rosa grande, é uma rosa bonita, tem todos esses botões aqui. Por quê? Porque é uma planta saudável. Olhando nesse galhinho pequeno, também tem botões. Você está vendo as folhas brancas, né? E eu vou falar desse produto durante o vídeo, que é o uso do enxofre. Então, calma aí que você também pode ter rosas bonitas, iguais essa que eu estou mostrando no vídeo de hoje. A primeira dica desse vídeo é, não use tudo que você vê em vídeos do YouTube e nem tudo que você escuta as pessoas falando. Gente, esse aqui é um dos maiores problemas que as pessoas me relatam, tanto nos comentários aqui dos vídeos, no WhatsApp, os alunos lá na escola e também as pessoas que vêm aqui na minha casa deixar rosas aqui no Hospital das Rosas do Deserto para serem tratadas. A fulana disse que se colocar semente de abóbora, semente de abóbora é bom para verme, viu gente? Olha, dá um... Pesquisa na internet, semente de abóbora para verme. Mas para rosas do deserto, não. Por que não, Cido? Porque a semente da abóbora, ela precisa curtir, ela precisa decompor para as plantas conseguirem se alimentar. A planta não se alimenta igual a gente comendo alguma coisa. Não. A planta se alimenta de minerais presentes no solo. E para se tornar mineral, é preciso que a matéria orgânica se decomponha. Então, você não vai conseguir colocar uma semente de abóbora lá hoje, volta amanhã e ela comeu. Não, não é passarinho, gente. É planta. E aí, não vai funcionar. E as pessoas escutam essas misturas malucas. Outro dia, alguém comentou em um dos meus vídeos, dizendo assim, Ah, eu passo para frente mesmo. Eu já perdi um monte de rosa com essas ideias. Então, veja bem. Tem muita gente que não quer o bem da sua rosa. O que quer é prejudicar. Outras pessoas estão inexperientes, imaturas aqui no YouTube e se aproveitam da rede social. Para quê? Se aproveitam do canal para passar informações chamadas de clickbait. Que é uma informação que você passa um título, que chama as pessoas para assistir o seu vídeo. As pessoas assistem, dá muita visualização. E a pessoa acaba ganhando a comissão do YouTube ali, porque teve muita visualização. Acaba ganhando um dinheirinho do YouTube. Mas isso não paga, gente. A pessoa voltar depois e dizer para mim, se não funcionou o tratamento. E é por isso que eu gosto que você passa ali nos comentários, e diga, olha, depois que eu passei a seguir você, colocar as suas ideias em prática, minhas rosa são mais bonitas. E todos os dias tem comentários assim. Esse é o resultado de um trabalho sério. Então, olha só, você escutou a pessoa falando que colocar gengibre ali, ralar o gengibre e colocar na sua rosa do deserto é bom? Não entre nessa. Gengibre é bom para fazer quentão nessa época de festa junina, mas não para a rosa do deserto. Então, antes de colocar qualquer coisa na sua rosa do deserto, avalie se a informação é boa, se procede. Pesquise, pergunte para outras pessoas. E se você achar que deve, não coloque em todas. Ache uma planta que você estima menos, que se perder não tem muito problema, coloca nela, faça o teste. Geralmente a adubação demora aí uns dois meses para dar resultado. E as pessoas já prometem uma fórmula mágica que vai florescer em 15 dias. Então, não entre nesse tipo de conversa. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Lembre sempre disso quando você for colocar alguma coisa nas suas rosas do deserto. E olha só, pessoal, vocês estão ouvindo? Está passando carro, passando ônibus. Eu moro próximo a uma escola, próximo ao fórum. E eu estou gravando num horário que há muito movimento aqui. E aí você vai acabar ouvindo esses barulhos durante o vídeo. Eu não vou tirar porque é o som do ambiente aqui onde a gente vive mesmo. Você vai sentir como que é o nosso ambiente aqui do Hospital das Rosas do Deserto. Então, olha só. Ouvi uma informação. A comadre falou, a vizinha falou, alguém falou. Analise antes. Por quê? Porque quem vai sofrer é sua rosa do deserto. Quem vai sofrer são suas plantas. E você depois, porque daqui dois meses você vai estar com essas rosas aí empacadas, com raízes podres, quem sabe caindo as folhas, ficando amarelas. E você vai voltar num vídeo como esse, que você sabe que é um vídeo sério, procurando uma saída. Então, não coloque em prática qualquer coisa. Analise para ver se o que a pessoa está falando faz sentido ou se ela está querendo apenas ganhar a sua visualização. A segunda dica que eu vou dar para você é invista em um bom substrato. Investindo em um bom substrato, você vai ter rosas como essa Magic Pérola que eu mostrei para você agora aqui no vídeo. O bom substrato precisa ter material drenante e precisa também ter material orgânico. Por quê? Porque cada um desses materiais tem a sua função. O material drenante faz a água escorrer e ir embora. E o material orgânico retém os nutrientes da adubação, retém a adubação e se torna com o tempo os minerais que a planta precisa para se alimentar. Então, o que você vai precisar? Pega um pote de sorvete para usar como medida. Um pote de sorvete. Essa vai ser a nossa medida para fazer esse substrato. Depois você pode fazer na escala que você quiser. Você vai usar um pote de carvão triturado. Tritura bem para ficar bem, mas pode usar o pozinho? Pode, tudo. Não deixe pedaços grandes nem pontiagudos. Você vai precisar também de um pote de substrato de floricultura. Você vai precisar de um pote desses de areia de construção e um pote desses de esterco de gado. Mistura esses quatro produtos bem misturados. Você já vai ter um substrato bem adubado que vai dar para uns quatro, cinco meses essa adubação porque o esterco de gado é um NPK. Você vai ter o carvão, que não é um nutriente, mas ajuda, acelera, faz com que a planta retire melhor os nutrientes do solo. Você vai ter a areia que vai drenar, o carvão também vai ajudar a drenar e o substrato de floricultura que vai deixar isso tudo fofinho, potencializando assim o crescimento do caldexo. O caldexo vai poder inchar por quê? Porque não é duro, não fica prendendo, não fica retendo o crescimento do caldexo. Então, essa mistura, esse conjunto de materiais é o substrato ideal para você ter rosas bonitas. Agora, por outro lado, mesmo com areia, com o substrato de floricultura, com o carvão que ajuda a drenar, esse material fica molhado, fica úmido e isso ajuda a fotossíntese e alimentação da sua rosa do deserto. A terceira dica que eu vou falar para você é Se você mora em regiões quentes como a minha, regue a sua planta duas vezes por dia, duas vezes por dia. Como assim, Cido? Você vai colocar água de manhã cedo quando você acorda e vai colocar água à tarde antes de escurecer ou depois de escurecer. Não deixe para colocar muito tarde da noite porque vai sobrar, vai ter excesso na manhã. Por que isso funciona assim, Cido? Você coloca de manhã, ela vai consumir essa água durante o dia. Você coloca de tardezinha ou anoitecer, ela vai consumir essa água durante a noite. Não vai passar sede nem de dia e nem de noite. Isso vai ajudar a crescer o caldex porque o caldex não é outra coisa senão uma reserva de nutrientes. Ela vai ajudar a sua planta a ficar saudável e vai ajudar também a retirar com mais facilidade os nutrientes do solo. Agora preste atenção. Se você mora em uma região muito fria, estou dizendo regiões muito frias que a temperatura chega um próximo a zero. Estou dizendo de outros lugares não, gente. Aí está fresquinho, está 20 graus. Isso não é frio para a rosa do deserto. Mas se chega próximo a zero graus, se você vê lá o substrato está cristalizando, está ficando muito frio mesmo, próximo a zero, correndo risco de geada, o que você vai fazer? Você vai regar sua rosa do deserto uma vez por dia entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Por que nesse horário? Porque a temperatura estará alta propensa a fazer com que essa água regue e não fique acumulada no vaso. Importante você anotar isso. O substrato tem que ser igual ao que eu ensinei para não acumular água no vaso. Não acumulando, não vai haver queimadura de raízes e você vai ter plantas bonitas. Então, recapitulando, lugares quentes duas vezes ao dia, lugares frios uma vez ao dia entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. A dica de número 4 é adube a sua planta regularmente. Cuidado com excessos para não perder a sua rosa do deserto. Olha só, o maior problema para quem cultiva a rosa do deserto e hoje eu converso com muita gente, tanto na internet quanto aqui no hospital, o que que acontece? As pessoas têm uma ansiedade muito grande para ver a rosa do deserto florescer logo. É tipo assim, você coloca o adubo hoje à noite e amanhã de dia você já quer ver a planta com rosas. E não é assim, gente. A adubação séria, adubação bem feita, adubação que vai dar resultado, adubação boa, ela demora em torno de uns 2 a 3 meses para dar o seu efeito, para chegar ao ápice do efeito, ao ponto mais alto. Então, olha só, não adianta você colocar o NPK hoje e amanhã já ir lá e ficar falando, olha, já está. Não, não, não está. Vai demorar 2 meses para dar um resultado, o resultado bom. Ela vai começar a aparecer os primeiros resultados lá, pelos 45 dias em diante. E dependendo dos produtos, do substrato, da forma que você rega, esse resultado vai começar a aparecer perto dos 3 meses. Então, não fique com essa ansiedade. A ansiedade das pessoas que cultivam rosa do deserto é o que mais mata a rosa do deserto. Por quê? Porque a pessoa vai lá, coloca o NPK, aí volta daqui 10 dias e fala, não, deu resultado, esse adubo não é bom. Coloca de novo, e coloca de novo, e coloca de novo, daqui a pouco intoxica a planta e ela vai morrer. Então, olha só, além de você precisar de ajuda de alguém que entenda de adubação, você precisa ler o que está escrito nos rótulos dos potes de adubo. Por quê? Porque lá atrás tem a indicação como que você vai usar, quando que você vai usar e qual a quantidade que você vai usar. Isso é muito importante. Use daquele jeito. Por que se use daquele jeito? Por que eu não posso colocar mais? Porque já tem um pesquisador, um doutor, um mestre, um PHD que fabricou aquele produto, que fez a pesquisa junto com o seu grupo para dizer, para poder informar qual a melhor forma, a melhor quantidade, o melhor tempo para usar aquele produto. Então, não adianta você ficar colocando do jeito que você quer. Você vai acabar matando a sua rosa do deserto. Siga as instruções, espere o tempo que vai dar certo. A dica de número 5 é use vasos adequados para a sua rosa do deserto. Pense lá o que você quer. Você quer uma rosa para crescer, para ficar uma árvore? Então, você usa vasos bem grandes, porque ela vai crescer bastante. Você quer uma planta para ficar com caldex bonito, maravilhoso, igual esse que está aqui perto de mim, assim, um caldex grandão, assim, se você quer um caldex assim, você precisa de um vaso que seja profundo e largo com um substrato bem macio. Então, todos esses detalhes vão fazer a diferença. Se o vaso for muito grande e a rosa for pequena, ela vai demorar para florescer. Se o vaso for pequeno e a rosa for grande, também vai demorar, porque ela vai sofrer ali dentro. Você precisa ter esse senso e isso não existe uma regra, dizer dois dedos aqui, dois dedos, não. Não existe essa regra. Você precisa olhar e ver que a sua planta está confortável naquele vaso, que ele não está muito grande, não está sobrando muito e também não está muito apertado para ela ficar encolhida. Você precisa analisar. Veja bem, foge a essa regra, foge a essa dica se você quer cultivar uma planta grande. Nós temos plantas aqui com mais de 1,80m de altura. Para isso precisa de um vaso grande de 90cm de boca para cima. Mas se você quer plantas para florescer, você coloca a sua mão assim, esses quatro dedos entre o tronco, o caldex e a parede do vaso e não passe disso nunca. Deixe sempre nesse... Também não deixe encostar o caldex nas bordas. O vaso bonito não é sinônimo de que a sua planta vai gostar e que vai florescer. O vaso para florescer precisa ser vasos que tenham essas características aqui. que seja vaso profundo e um vaso que seja espaçoso. Usando, é claro, o substrato como a gente já mostrou aqui no vídeo. A dica de número 6 é modere o sol e a sombra da sua rosa do deserto. Isso faz a planta crescer apta para florescer e ter um caldex mais bonito porque é mais saudável e está mais próximo do habitat natural delas que é o lugar de onde elas vieram, onde elas foram colhidas primeiramente para depois serem domesticadas e cultivadas em casa. Então, olha só, a rosa do deserto gosta de sol, muito sol. Se você tem um espaço onde ela possa tomar sol naturalmente o dia inteiro, é interessante deixar ela tomar sol o dia inteiro. Se tem problema de queimar o caldex, não tem problema de queimar o caldex. O que que queima o caldex é você regar ela em horário de sol quente ou borrifar algum produto em horário de sol quente. Às vezes você não faz isso no horário de sol quente, mas faz bem cedo e deixa a planta molhada no sol e isso faz com que ela tenha essas queimaduras. E quando eu digo de sol aqui na minha região, você sabe que na região Mato Grosso, região amazônica, que o sol é escaldante, é muito quente. E as nossas ficam assim, tomando sol o dia inteiro. A gente não tem problema com essas queimaduras. Isso aí é uma inexperiência apenas com a questão de regar. Eu já tive esses problemas lá no começo, mas atualmente a gente não tem mais. O problema também da sombra. Se a sua rosa ficar muito tempo na sombra, você pode agora olhar as suas rosas e você vai ver se você tem esse problema. Elas vão ser todas tortas para o mesmo lado. Para o lado que está o sol, a claridade. Ela vai buscar esse sol. Ela não vai ficar retinha se ela está num lugar de sombra. E se você tem o costume de virar ela, então ela estava torta. Aí você vira, ela fica torta assim, ela vai virar para entortar para cá de novo para buscar a claridade. Nesse vira para cá e vira para cá, ela não vai florescer. Ela vai ficar apenas buscando claridade. Você vai desgastar a sua rosa do deserto buscando a claridade. Ela não vai florescer. Então, é importante você colocar a sua rosa do deserto num lugar onde seja céu aberto. E não que seja uma beirada. Porque se for beirada de uma área, de alguma coisa, ela sempre vai entortar para o lado do sol. Dá resultado? Dá resultado. Mas não é o mesmo resultado do que deixar assim num lugar onde está céu aberto e toma o sol. Sido, mas eu não tenho esse espaço na minha casa. Não tem problema, gente. Ela vai ter flor? Vai ter flor. Mas não vai ter a mesma quantidade que se ela estivesse no sol. E eu não posso dizer para você ah, vai dar flor igual. Não vai dar flor igual. Porque a rosa do deserto precisa do sol para desenvolver bem a planta e ter potencial para florescer exponencialmente. E olha só, se você gostou do vídeo até aqui, é claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal. Tem um botão ali embaixo, botão inscrever-se. Você vai lá, clica nele, vai abrir uma janelinha, vai ter um sininho. Aí você clica no sininho, abre outra janelinha, tem algumas palavras e em cima está escrito todas. Essa que interessa. Você clica em todas porque assim todas as vezes que eu postar vídeo você vai ser avisado que tem vídeo novo aqui no canal e isso vai te ajudar a cuidar melhor das suas rosas do deserto. Então se inscreva, ative as notificações porque isso vai te ajudar bastante. O canal vai crescer? Vai crescer. Vai me ajudar? Vai me ajudar. Mas também vai te ajudar a cuidar de rosas do deserto porque os conteúdos aqui do canal são totalmente gratuitos. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas. Deixe um comentário aqui embaixo nos vídeos aí. Pode até deixar os parabéns pelo ano de existência do canal que está chegando essa semana. Deixar também parabéns pelos 53 mil seguidores que nós já alcançamos e pode compartilhar com seus amigos, suas amigas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde você quiser compartilhar. Manda esse link para frente. Ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. Ajuda outras pessoas a aprender a cuidar certinho de rosas do deserto. O comentário, gente, comentário é muito importante. Eu já falei isso. Então comentário é importante porque faz a gente entender, a gente ver o que está sendo bom, o que não está sendo, o que precisa melhorar. aqui no canal. E o joinha, o joinha faz o vídeo chegar a outras pessoas que pesquisam sobre rosas do deserto, mas não conhecem o canal ainda. Pessoal, a dica de número 7 é use a farinha de osso para complementar a adubação e te ajudar a ter rosas do deserto que florescem mais. eu não vou mostrar embalagem hoje, porque você já consegue encontrar farinha de osso em vários tipos de embalagem, em vários tipos de produtos, em várias marcas. Por que eu não vou mostrar a marca? Porque sempre que a gente mostra uma marca, as pessoas falam ah, mas você está fazendo propaganda da marca, você está, não, eu não estou, gente, eu não tenho loja, eu não comercializo produto, não estou fazendo propaganda da marca, não vendo produto nenhum, não ganho dinheiro com produto, não tenho loja física e nem virtual. Mas você pode escolher a farinha de osso que você encontrar próximo aí no seu comércio da sua região, mais próximo da sua casa e eu sempre falo isso nos meus vídeos, procure comprar nos comércios da sua cidade, isso valoriza a sua cidade, faz o dinheiro girar na sua cidade, por menos que seja que você está pagando, mas fica aí os impostos, o dinheiro, fica no comércio, valoriza o comércio da sua região. Eu sei também, moro no interior do interior do interior, sei que nem tudo a gente encontra aqui no interior e que às vezes o preço que eu compro um produto no interior dá para comprar 10 na internet e pagar o frete junto a isso, desfavorece o comércio da região da gente, mas sendo possível compre aí na sua região. Olha só, a farinha de osso, ela é riquíssima em cálcio, ela é riquíssima em fósforo, é uma fonte de fósforo natural e orgânica, por isso é importante você tomar cuidado para não comprar produtos que estejam cheios de produtos químicos, quanto mais natural for melhor. Você pode colocar num vaso igual esse aqui, uma colher de sopa a cada 15 dias, mas não coloque hoje achando que amanhã tem flor, porque não vai ter, gente, vai demorar 45 dias para que a planta comece a retirar esse fósforo, esse fósforo demora para sair, demora para vir fazer parte das reservas da planta e depois que estiver na reserva da planta ele precisa começar a produzir, dar resultados, então é em torno de 45 dias a partir do início do uso que você vai ter aí com a sua planta e se a sua planta não estiver num substrato bom vai demorar 90 dias, 4 meses, tudo isso pode demorar até que ela comece ficar pronta para florescer, então olha só, você vai usar uma colher de sopa a cada 15 dias na sua rosa deserta e pode usar isso durante 2 meses, então cada 15 dias você coloca até o final de 2 meses, no final de 2 meses você já vai observar o resultado, e tendo rosas você pode continuar colocando normalmente a cada 15 dias, faça isso agora para frente, sempre, seja de forma perene, não pare mais de colocar farinha de osso, por quê? porque vai enriquecer muito o seu substrato, a sua rosa do deserto vai florescer sempre e sempre que ela tiver flores, as flores serão grandes como essa aqui que eu mostrei no começo do vídeo, robustas, viçosas e com cores mais vivas. A dica de número 8 que eu vou passar para você é use enxofre solúvel em água para borrifar as suas plantas. Eu mostrei essas plantas aqui de perto no começo do vídeo e você percebeu que ela tem as folhas manchadinhas de branca e essas manchas, essas gotas que estão ali é o enxofre que a gente borrifa uma vez por semana. Por que que a gente borrifa o enxofre, gente? O enxofre, ele é um dos micronutrientes que a planta precisa para sobreviver e ele vai embora muito rapidamente porque a gente rega as plantas com mais frequência, a gente lava esse substrato querendo ou não. Então o que acontece? Quando você pega o enxofre e borrifa na planta de cima, da folha, no caldex, nos galhos, a planta vai receber isso como um fertilizante foliar. Você vai ter uma folhação mais bonita, você vai ter galhos mais bonitos, mais robustos, uma planta que se arma mais bonita. O enxofre vai potencializar também a fotossíntese, vai ajudar, vai regular a sua rosa do deserto fazendo com que ela retire do solo os nutrientes na medida que a planta precisa. Não vai retirar nem de mais, nem de menos. Vai retirar nas medidas necessárias e isso faz o que? Que a sua planta seja mais saudável e corra menos risco de apodrecer caldex, de ficar doente, de ter pragas. Então até porque o enxofre tem essa ação repelente que vai repelir ácaros, pulgões, coxonilhas, formigas, aranhas, todo esse emaranhado de insetos e de pragas que frequentam a sua rosa do deserto. Você vai ter uma planta mais limpa, uma planta mais saudável, mais robusta, que resiste às doenças. Inclusive, se você tiver problema de podridão, só com o uso da enxofre, a planta cicatriza sozinha. Quando você for perceber, já caiu aquele membro, aquela raiz, aquela parte, já secou, já cicatrizou, a planta está boa, não precisa ficar cortando, retirando partes podres, porque a planta se recupera sozinha. O enxofre vai ajudar a sua planta a ser mais bonita, ser mais viçosa, estar mais pronta para se preocupar apenas com a floração. E essa questão de estar propensa a se preocupar com a floração é uma das regras naturais que eu ensino na escola das rosas do deserto. A sua rosa não fica se defendendo de praga, de doença, correndo para lá e para cá. Não, a sua rosa só se preocupa em dar flores e flores cada vez mais bonitas. A dica de número nove, eu vou falar de mentiras e verdades sobre produtos orgânicos. As maluquices que o pessoal ensina para colocar em rosa do deserto. Gente, você vai ver vídeo de um monte de gente e eu vou dizer aqui, gente irresponsável que vem na internet e fala assim, olha, vou fazer um vídeo para ter um milhão de visualizações. A única preocupação que a pessoa tem é isso, a quantidade de visualizações. Ela não está preocupada com a sua rosa do deserto. Por quê? Porque eu posso chegar com essa rosa bonitona que mostra para você e falar, olha, coloquei água sanitária nessa rosa. E como eu tenho aí 53 mil seguidores, não é igual muita gente tem, mas muita gente vai ouvir isso, vai prestar atenção nisso e vai colocar achando que dá resultado. Por quê? Porque a gente criou uma autoridade com o tempo, criou um público com o tempo, criou uma confiança com o tempo. E tem muita gente ensinando porcaria na internet e aí pessoas simples, pessoas de boa índole como você que está me assistindo, pessoas que acreditam, porque tem um coração bom, porque você acredita nessas coisas porque você tem um coração bom. E pessoas que tem um coração bom julgam os outros pelo seu coração. Acham que os outros são bons igual você, são pessoas honestas, pessoas sérias igual você. E aí vai lá e a pessoa fala, ah, uma certa semente de abóbora com semente de mamão, que não sei o quê, faz um xarope e coloca na rosa do deserto que em 40 dias vai estar pingando flor, que em 15 dias vai estar pingando. E é tudo mentira, gente. Então tome muito cuidado. Planta não se alimenta como animal, como passarinho, não se alimenta como a gente. Planta precisa de minerais no vaso, tá? Minerais. E quando você coloca um pedaço de mamão lá no vaso, ele vai se decompor, vai demorar uns 40, 50, 60 dias para se decompor, totalmente, para se transformar em minerais para depois se tornar adubação. Só que o problema é que nesse período que esse material orgânico estava ali apodrecendo, se decompondo, ele consome muito nitrogênio. O nitrogênio é necessário para a sua planta ficar verde bonita, ter flores bonitas. E aí o que acontece? Quando acontece isso, a sua planta fica sofrendo essa falta de nutrientes. Ela fica atrasada por causa dessa falta de nutrientes. E isso faz o quê? Faz com que você corra o risco de perder a sua rosa do deserto. Então todos esses produtos orgânicos, eu vou dizer todos, vou generalizar. Tudo que você maceta, que você bate no liquidificador, que você morre, que você ajunta na pia e você bate e coloca aqui, vai apodrecer aqui no vaso. Sim, mesmo que você não veja, não perceba o cheiro, ele vai apodrecer aqui no vaso, vai consumir nutrientes e mais. Vai trazer fungos e bactérias para fazer essa decomposição. E esses fungos e bactérias com o tempo correm o risco de que? Deles gostarem da sua planta e comerem as raízes da sua planta. Então, toma cuidado com esse negócio. Quando você vê um vídeo desse, você já pode lá embaixo olhar. Fórmula mágica para florescer sua rosa do deserto ou qualquer planta em 15 dias. Aí você vê um milhão de visualizações. Mas não vai funcionar. Só que a pessoa só queria ganhar dinheiro do YouTube e não ajudar você que tanto precisa. Pessoal, e eu deixei por último para a dica 10, a questão do NPK. Também não vou mostrar a embalagem do NPK hoje, tá bom? Hoje eu vou só falar do NPK e você vai poder achar na sua cidade. Ó, nós não vamos usar apenas um, como eu falei no primeiro vídeo. Como eu disse para vocês, eu estava muito inexperiente com o YouTube e eu achava que as rosas podiam estar iguais às minhas, iguais às que eu cuido aqui. Na verdade, hoje eu percebo que no YouTube, né, tem gente com rosas de todos os tipos, né? Depois de ter aí 53 mil seguidores que a gente alcançou com esse menos de um ano de canal, a gente percebe que existe rosas de todos os tipos e a maior parte das rosas do deserto estão desreguladas, não estão estruturadas nem balanceadas para usar um NPK interessante. Então, eu vou explicar para você. O NPK é N de nitrogênio, P de fósforo, que escreve com pH, e K de potássio, que em latim escreve Calium. NPK, os três macronutrientes, ou os três maiores nutrientes. É como se fosse na nossa alimentação o arroz, o feijão e a carne são esses macronutrientes. Mas a planta também precisa dos micronutrientes. E o que são os micronutrientes? São os nutrientes que vão em menos quantidade. É como se em nossa alimentação fossem os legumes e as verduras que a gente precisa consumir para ter um prato saudável e que às vezes acaba não consumindo. Então, olha só, quando eu falo aqui de NPK, hoje eu vou indicar um produto interessante. você vai usar o primeiro NPK balanceado. Pode ser 10, 10, 10. Pode ser 15, 15, 15. 14, 14, 14. Ou 20, 20, 20. Não use acima de 20, 20, 20. Não faz bem para a rosa do deserto. O mais alto seria o 20, 20, 20. Mas, o primeiro NPK que você usa, ele precisa ser igual. Os três, o N, o P e o K, iguais para dar um resultado bom. Qual que é esse resultado? Vai fazer a planta se encontrar, se balancear. ela não vai ser uma planta com mais fósforo, com mais nitrogênio, não vai ser aquela planta que vai ter, apresenta problema em uma área. Não, ela vai ter um padrão de NPK, de nutrientes, que vai fazer o que? Vai fazer uma planta, não vai ficar cheia de flores, pode ter algumas flores, mas não vai ficar cheia, mas vai ser uma planta balanceada, uma planta saudável, que não fica doente, não apodrece caldex, não fica cheia de ácaros direto, porque uma planta saudável consegue se defender aí das complicações da vida. Então você usa esse produto durante dois meses da forma que está lá na indicação do produto. Olha lá, compra esse produto, pergunta como que usa, vai estar escrito lá no modo de usar e usa daquele jeito durante dois meses. E aí você adquire aquele Forte Flores para floração, é o Forte Flores ou o Forte Rosa do Deserto, mais NPK, mais nove nutrientes. Esse produto é muito interessante, porque ele tem os micronutrientes e os macronutrientes, ele tem uma carga de fósforo um pouco maior, já vai ajudar a florescer a sua roça do deserto. Então você usou dois meses aquele balanceado, agora você vai usar dois meses esse um que tem o fósforo mais alto, que é o NPK, mais nove nutrientes. Você vai achar com facilidade nos mercados, nas lojas do ramo e da sua cidade, com preço em torno de 10 a 12 reais, é bem barato. Então olha só, é fácil de encontrar, é barato, e você usa dois meses mais um, dois meses, o outro, aí volta, usar aquele outro, aí volta, isso aqui, vai sempre intercalando, dois meses cada um, e você vai perceber que a sua rosa vai quebrar um paradigma que existe na internet, que a rosa do deserto só floresce em determinada época. Ela vai florescer o ano inteiro e vai florescer de forma orgânica, sem precisar ficar usando fórmula mágica ou produtos para forçar a floração. Então olha só, o NPK, dois meses do NPK balanceado, dois meses do NPK com fósforo mais alto, que é o que vai fortalecer a sua floração da sua rosa do deserto, vai deixar ela muito mais bonita. E esses produtos são fáceis de encontrar aí na sua cidade. Gente, eu já falei as dez dicas e agora eu vou dar uma dica bônus, eu vou ensinar você como que você faz para limpar o substrato aqui da sua rosa do deserto. Olha só, vou pegar essa outra aqui agora, que ó, tá vendo ó, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão, cheia de botões, ó, muitos botões, muitas flores vindo aí. E só para você ver, olha, tá vendo aqui a folha, eu não tenho uma qualidade boa na filmagem, mas tá vendo que a folha tá manchadinha de branco? Esse é o enxofre que a gente usa. O que que você vai fazer com a sua rosa do deserto? Tá vendo que ela é levinha também? O que que você vai fazer agora para preparar ela para colocar essas dicas que eu ensinei aí antes? Você vai pegar a sua rosa do deserto, colocar no lugar alto, se você usar esse tipo de vaso que eu uso aqui, melhor ainda. Por que esse do que é melhor? Porque esses pezinhos não deixem em poça a água aqui embaixo. Aquela água que em poça é danada para apodrecer a raiz. Você vai colocar num lugar alto, um lugar que fica aí em cima de uma cadeira, de uma mesa, de um tijolo alto e você vai pegar. Durante 15 dias você vai fazer isso. Você vai pegar uma garrafa pet de dois litros dessa de refrigerante cheia de água e vai colocar aqui cedo. Seis horas da manhã. Não precisa ser exatamente às seis, viu gente? Mas cedo. E vai à tarde você vai repetir o procedimento. Colocar novamente outra garrafa de água de pet, né? De dois litros de água. Então, dois litros de água de manhã, dois litros de tarde, dois de manhã, dois de tarde. Durante 15 dias. Não coloca nenhum produto, nenhuma adubação, nada. Só água de manhã e de tarde. Quando você fizer isso ao longo de 15 dias, esse substrato vai ficar lavado. Vai tirar todo o excesso que você cometeu no passado, tudo que você colocou de produtos em decomposição ou químicos. Tudo que tinha excesso vai embora. E aí você começa essa adubação que eu ensinei na dica de número 10, a farinha de osso e tudo aquilo que eu ensinei pra você no decorrer desse vídeo que com pouco tempo você vai ver a sua rosa ficando assim. Essa aqui, quando chegou aqui estava judiada. Já recebeu enxerto, já cresceram os galhos e já está cheia de botões se preparando pra florescer muito em breve. Essa era a dica de hoje. Mas olha só, se você quer aprender mais sobre rosas do deserto, quer cuidar melhor, quer aprender com quem sabe, com quem quer ensinar coisa séria pra você, então vai lá na Escola das Rosas do Deserto que é o nosso curso online. Tem um link embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica no link, vai pra página, conhece a escola e se você se interessar, achar que vale a pena, se inscreva porque hoje mesmo eu vou na sua casa ajudar você a cuidar das suas rosas do deserto. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.